Se você se interessar pelo livro e desejar adquirir, use meu link de afiliado da Amazon, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Resenha Livro, hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante e polêmico, do Manifesto Antimaternalista, Muxicanálise e Políticas da Reprodução, de Vera Econeli. Esse livro é uma denúncia contundente da armadilha ideológica que responsabiliza as mulheres pelo cuidado com as próximas gerações. A autora é uma psicanalista renomada e especialista no tema da parentalidade, e ela apresenta sua contribuição mais radical para a crítica da ideologia que considera as mulheres insubstituíveis no cuidado com as crianças. O livro sublinha a dimensão política do trabalho reprodutivo, já que cuidar das novas gerações é uma tarefa imprescindível para a manutenção da sociedade. A autora revisita autores como Freud, Lacan e Vinicott, e incorpora contribuições vindas dos estudos de gênero e das relações raciais, do pensamento decolonial e das reflexões sobre os efeitos do neoliberalismo na construção das subjetividades. O livro aborda a diferenciação entre gestar, assumir o parentesco e cuidar de uma vida, e reconhece que a experiência da parentalidade é determinada por fatores como raça, classe, gênero e faixa etária. Para Econeli, os embates sobre o cuidado e a reprodução da vida são embates políticos, e a psicanálise é uma arma da qual não podemos abrir mão. Eu achei esse livro muito provocativo e necessário, pois ele nos faz refletir sobre os papéis sociais que são atribuídos às mulheres em relação aos filhos, e sobre como esses papéis podem ser questionados ou transformados. A autora nos convida a pensar fora da caixa patriarcal que nos impõe uma visão única e natural do cuidado com as crianças. Eu recomendo esse livro para quem quer se informar sobre um tema tão relevante para nossa sociedade atual, e para quem quer conhecer melhor a obra de uma psicanalista renomada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos resenhas. Um grande abraço!